Qual livro que é esse? Olha o do Menino Azul! É o livro do Menino Azul! Olha o menino! Menino Azul! O Menino e o Burrinho! Olha o menino aqui na cama dele com o Burrinho! Tá lendo o livro! É! E as estrelas? Cadê as estrelas? Tem estrelas? Aqui as estrelas? Aqui? É! Estrelas! E aqui? Olha o menino! Tá tomando banho! Tem passarinho! Tem o menino tomando banho! E pra cá? Vamos ver pra cá? Olha só! O Burrinho tá lendo o livro! O Burrinho! O menino! O que você quer? Ih! Passou! Peraí! Deixa eu põe aqui pra você! Calma! Você tá segurando o meu dedo! Aqui, ó! A casa! A janela! É janela! Aqui tá escrito! Quem souber de um Burrinho desses, pode escrever! Ó! O Burrinho na janela! Tá na janela! E a árvore? Cadê a árvore? A árvore! A árvore, né? Aqui a árvore! Isso! E a casa! E o Burrinho? E o mundo? Cadê o mundo? Olha aqui o mundo! Ai, que lindo esse mundo! É o mundo? Do Burrinho? Ah! Qual que você quer agora? Hum? Chega do menino? E cadê o monstro que toca a guitarra? Cadê? Aqui, ó! O monstro que toca a guitarra tá aqui, ó! Aqui! O monstro que toca a guitarra! Como que toca a guitarra, João? Como que toca a guitarra? Faz a guitarra? Esse é o tambor! Como que toca o tambor? É a guitarra! É a guitarra! É o livro do menino! Aqui, ó! Ó o menino passeando com o Burrinho! E aqui? Cadê a janela? Cadê a janela? A janela? Aí a janela! E a porta? E a porta da casa do menino? Cadê? Aqui é a porta! E tem passarinho, será? Será que tem passarinho em algum lugar? Olha o trem! Como faz o trem? Fufu! Chucu, 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 fufu! Chucu, 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 fufu! Sim! É! Aqui! Ah! O passarinho! O passarinho? Cadê o passarinho? Oi, João! Cadê o João? Aqui, ó! Oi, João! Nenê! João, quando era nenê! Eu leio pra você! O menino azul! Passarinho! O quê? É, o passarinho! Aqui o menino tá dormindo! Junto com o Burrinho na caminha dele, na cama! Estão lendo o livro, eles estão aqui! E aqui tem as estrelas do sonho do menino! Aqui, ó! Ah, ele tá brincando aqui! Tá brincando com o Burrinho, e o trem, e o avião! É! E aqui! Foi tomar banho! O menino foi tomar banho! É! Tem passarinho também? É! Tem muitas coisas, né? A gente já leu muitas vezes esse livro, né? Muitas, 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 muitas! O mundo! Ai, o mundo! Que lindo! O mundo! E o menino tá andando aqui no mundo, ó! Chega! Chega! Tá! E aí